E aí, pessoal, beleza? Passando aqui para falar da Copa Multilaser de Matemática. Será um campeonato nacional de matemática, totalmente online e gratuito para todos os estudantes, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, de escolas públicas ou particulares. Gente, olha só, teremos premiações, hein? Serão 200 medalhas para os ganhadores, produtos multilaser e também 100 vagas para a fase final da Olimpíada Brasileira de Matemática do ano que vem. Agora, olha só, as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro no site copamultilaser.com.br Vai lá, faça sua inscrição, mostre seu potencial e desejo boa sorte a todos. Valeu, gente. Abração.